Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim atualizar vocês aqui com o meu tostão, que eu fiz esse vasinho aqui pra mostrar pra vocês como plantar, como ter, né, um tostão. E ele já está assim, ó. Aqui tem um pouquinho menos, aqui na parte de trás, porque como aqui ficou na prateleira, ele vem crescendo, né, em direção à luz, tá? Aqui então tá mais cheinho, ó. E aqui atrás tá menos, tá? Mas vamos mostrar também, né? Se tu quiser agora, tu pode virar ele com essa parte aqui pra trás. Aqui começa a crescer também, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês assim, né, que ele tá bem bonito. Eu tenho um vaso maior, eu vou mostrar a imagem aí pra vocês, tá? Ele tá enorme e eu coloquei ele agora pra dentro, porque eu notei que ele tá começando a ficar um pouco seco. Acho que porque agora ele tá pegando muito sol. Então, ele começou a secar um pouquinho as folhas e eu decidi colocar ele pra dentro, ele já tá bem melhor. Eu vou mostrar aí a foto de hoje, tá? Pra vocês, pra vocês verem como ele tá. Olha, gente, como tá o meu tostão. Tá enorme. Ele tá vindo até aqui embaixo, olha, gente. Já tá lá embaixo. É uma cabeleira linda, né, gente? Olha só. Só que eu trouxe ele pra dentro, ó, porque ele tá ficando meio sequinho, ó. Então, depois que eu trouxe ele, já nasceu essas pontinhas aqui, ele tava bem pior, né? Ele tava mais sequinho. Tá melhorando já. Eu acho que era por causa do sol que eu estava pegando nele. Agora ele vai ficar bem aqui. Depois eu coloco ele em algum lugar que ele não pegue sol direto, né? E aí vai ficar tudo certo. No final eu vou mostrar a foto do dia que eu fiz esse plantio aqui, como estava o meu outro vaso e vou comparar com o vaso hoje. Também pra vocês verem que em 108 dias, que é o tempo, né, que faz que eu plantei esse daqui, toda a diferença que fez, tá? Nos dois vasos, no caso, nesse que eu plantei e no outro que eu já tinha. Gente, vai tá aqui do ladinho pra vocês, tá? O vídeo do dia que eu plantei isso daqui. Então, pra vocês verem tudo direitinho, o que que aconteceu, por que que eu fiz esse vasinho, vocês podem assistir o outro vídeo, tá? Aqui eu vou dar um resumo rápido aqui pra vocês. Essas mudinhas que eu plantei aqui foi porque eu tirei o meu outro vaso, né, da prateleira que ele tava. E aí acabou quebrando algumas, né, porque ele tava demais já lá. Quando eu puxei, arrebentou algumas pontas. E aí eu peguei essas pontinhas e elas ficaram uns 5, 6 dias aí dentro de casa, né, esperando o que que eu ia fazer, se eu ia colocar fora ou plantar. Como eu digo pra vocês, que às vezes a gente pode plantar e esperar dar pra alguém de presente ou vender mesmo, né, também. Resolvi plantar e mostrar pra vocês. Desses galhinhos eu cortei, né, várias ainda mudinhas. Se quiser aqui ainda pode cortar, plantar novamente, se tu achar que tem um espaço aqui que tem pouco, tu pode cortar umas pontinhas aqui, gente, e plantar. É só cravar na terra que ele nasce, tá? Aqui em casa eu coloco bastante água. Então, eu mostrei pra vocês no outro vídeo que eu cortei ainda esses galhinhos menores, né, cortei em vários pedacinhos pra plantar aqui bem espalhado, tá? Esse vasinho aqui tem um tamanho mais ou menos 9, 10 centímetros de largura. Plantei apenas na terra vegetal e coloquei a do Bulbasacote. É o que eu faço ultimamente. Logo eu vou fazer um vídeo, tá, gente, do substrato que eu gosto de usar aqui. Vou fazer bastante agora pra poder trocar todos os meus vasos novamente. Tudo isso eu vou mostrar pra vocês agora a partir da semana que vem, mais ou menos, tá? Inclusive a pintura dos meus vasinhos, tá bom? E já quero avisar também, gente, que eu tenho um grupo no Facebook, pra quem não sabe aí, pra gente poder ir lá colocar as fotos das nossas suculentas, às vezes pra perguntar o nome, fazer troca, coisas assim, tá, gente? Então, na minha página principal aqui do YouTube, lá em cima, no lado direito, tem lá grupo do Facebook. Só clicar lá ou na descrição aqui embaixo tem um link também, tá? Só rolar aí pra baixo. E aí a gente pode postar lá as fotos, vocês postam as fotos das suculentas de vocês. E a gente pode ir perguntando aí o nome, porque eu também tenho algumas que eu não sei. Todo mundo gosta de ver, né, gente? Gosta de saber, trocar informação. É bem legal, tá, gente? Então, quem quiser, só ir lá no grupo, tá? Se quiser procurar direto no Facebook, o nome do grupo é Suculentas em Minha Casa, tá, gente? Bom, gente, então, meu tostão está assim. Levou 108 dias pra ele chegar nesse ponto aqui. Não é uma coisa rápida, que em 15 dias já vai ficar enorme, tá, gente? Mas, dependendo onde tu deixa, ele vai chegar nesse ponto mais rápido, tá? Esse daqui eu deixei dentro de casa, perto da janela, né? Mas, pro lado de dentro de casa. Coloquei ele no início na bancada, coloquei na outra bancada lá no sol. Aí, depois eu trouxe ele pra dentro de casa, porque começou a dar um solzinho, né? Ele não gosta de um sol direto, tá, gente? Tem que ser um solzinho levinho de manhã e o resto do dia, claridade. Aí, ele tá bem bonito, ele tá bem viçoso, ó. Olha as folhas dele, como tá bonita. Assim ele é bonito. Eu vou mostrar pra vocês o meu outro, que eu tenho bem maior, tá? Aí, gente, eu tenho uma coisa pra contar também, que eu mostrei pra vocês, que o meu tostão rosa, eu estava com umas duas mudinhas bem murchinha, né? E acabei perdendo ele, tá, gente? Não sobreviveu, não adiantou. Eu não sei se foi água demais, muita chuva, ou de repente foi o sol. Porque como ele é tipo um variegata, né? Ele é aquele rosinha, ele é mais fraquinho, né, gente? De repente, ele andou pegando o sol ali onde ele estava. E ele não resistiu, tá? Eu vou comprar um outro agora e vou cuidar melhor, né? Não deixar ele pegar solzinho, assim, nem pouquinho. Esse daqui, né, ele pega um pouquinho de sol, mas é de leve, tá? E aquele lá não aguentou, né? E também, gente, sobre o vídeo anterior do meu coração emaranhado, uma inscrita aqui do canal, o nome dela é Maria Inês Mello. Ela me deu uma ideia, pegar o coraçãozinho, né, e colocar ele todo dentro do vasinho, enroladinho, assim. Aí, ele vai criando mais batatinhas, fica mais forte e depois ele nasce melhor. Então, eu quero agradecer aí a Maria Inês, que me deu essa dica. Então, eu vou fazer isso. Vou mostrar aqui pra vocês também, tá? O meu tostão, ele ficou assim, vocês estão vendo aqui. Vou colocar as fotos da comparação, tá? Depois que eu mostrar o coração emaranhado. Então, eu vou retirar aqui e vou colocar o coração aqui pra mostrar pra vocês como eu vou fazer. E já dá dica aí pra quem também tá passando pelo que eu tô passando, que meu coração tá meio magrelo. Então, eu vou dar uma ajeitada nele. Mostro aqui pra vocês e depois já vem as fotinhos de comparação, tá bom? Ó, gente, fui lá fora pegar o meu coração e, olha só, já tá diminuindo um pouquinho o mofo que eu coloquei. O óleo de ninho, vou deixar escrito aí, tá, gente? Tá chovendo bastante, andou pegando uma chuva também. Hoje choveu, depois deu sol, choveu e agora tá começando um solzinho novamente. E eu vou fazer o seguinte, vou pegar o coraçãozinho. E vou colocar ele só assim por cima, ó, gente. Porque ele já tem umas batatinhas, né, nos meinhos aqui. Então, essas batatinhas vão ficar aqui no vaso. E aí, depois, conforme ele vai crescendo, ele vai caindo pra fora. E aí, depois, vamos lá. Ó, gente, como ficou bem enroladinho ali, ó. E agora, vamos esperar, tá? Então, vou seguir aí com as fotos pra vocês, das comparações. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau, gente!